E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? Tudo ótimo né? Vim aqui mostrar esse resgate que eu fiz dessa mandoria aqui, que foi dia 17 do 10 Dia 17 do 10 né, 2018 Agora são, agora esse mês, dia 21 né, do mês 11 Já fez né, dois meses, já com dois meses e seis dias Eu já mostrei ela pra vocês né, como é que ela tava, eu tava ajeitando ela E agora eu vou mostrar ela novamente pra vocês, nessa caixinha aqui de modos né Ela tá muito boa né, graças a Deus deu tudo certo, essa mandoria Eu vou abrir aqui a caixa pra vocês verem, pra vocês verem como foi que ficou Vou dar um pause aqui no vídeo Então ela já tá aqui, já tá aqui então Agora eu vou mostrar pra vocês como foi o cuidado que eu tive com ela Um cuidado né, especial, ofereci meu, ofereci xarope né E ela tá excepcional, vendo a caixa bem verdadezinha ó É isso aqui ó, a belezura Que mandoria excepcional Coisa boa mesmo Ela só tinha dois discos de cria, quando eu filmei ela pela primeira vez Mas agora, ó o tanto de abelha que esse enxame tem Um enxame bem novinho, com nem dois meses direito não tem Coisa linda Certo? Ó lá É, são cinco discos de cria que ela tem agora São cinco discos Já tem polo em meu E tá subindo Tá subindo Tá se dando muito bem nesse tipo de caixa Agora quando ela encher essa parte toda de baixo Eu vou pegar um módulozinho de cinco Aqui né Um módulozinho aqui de cinco E vou botar vazado assim né Que aí Ela enche tudo né Aí ó Essa É a Manduri rajado né Manduri rajado A melipona A silvaí Certo? Alguns chamam de melipona silva Melipona silvai A forma de eu interpretar e falar é melipona silvai Né É uma melipona muito pequena Mas muito populosa e muito trabalhadeira Logo logo em breve eu estarei mostrando de novo a vocês Ó na postura da rainha javaí novo Mais desenvolvimento dela Que ela vai encher essa caixa por completo Certo? Muito populosa né Né mano? E bonita Então é isso aí Se gostou Deixa um like Se inscreve no canal Pra dar uma força né O canal tá crescendo tudo É Tá crescendo devagarzinho Graças a Deus Mas tá crescendo E agradeço a Deus e a todos que estão inscritos aí já Que nós estamos devagarzinho Devagarzinho Estamos indo É isso aí Se inscreve no canal Deixa um like Valeu Valeu meu povo Tchau 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 Tchau